Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente. Meu irmão, minha irmã, nesse dia nós rezamos a natividade de São João Batista. São João Batista, precursor de Jesus, vivendo no deserto, homem simples e humilde, praticava o reino dos céus, anunciando a vinda, a chegada, e convidava todos para viver a prática da misericórdia e da penitência. Hoje nós voltamos o nosso olhar para o céu, pedindo que São João Batista, em Terceda, nos ilumine. O evangelho de hoje é de São Lucas. Completou-se o dia da gravidez e Isabel, concebida pelo Espírito de Deus, minha gente, Deus foi misericordioso para com Isabel. Isabel e Zacarias nem mais acreditavam em uma possível descendência e, de repente, Deus foi misericordioso para com ele. De idade avançada, Deus concebeu a Isabel e a Zacarias um filho. João Batista, repito, o precursor de Jesus, primo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, e esse evangelho que vai falar desse momento extraordinário, Zacarias está sem falar, está mudo, a sua língua está presa, porque ele duvidou de que Deus um dia pudesse agir na sua vida. E, é claro, é nesse momento extraordinário da escolha do nome que Zacarias volta a falar. Ele pede uma tabuinha e escreve, João é o seu nome. A sua língua é solta, ele começa a louvar e a bem dizer. Às vezes, minha gente, é preciso a gente concordar. Às vezes, é preciso a gente baixar o escudo, baixar a guarda e conceber que Deus pode fazer coisas extraordinárias na nossa vida, mesmo sem a gente acreditar, mesmo a gente até duvidando. Mas ele vem, ele desce do céu, ele atua no nosso dia a dia, como fez com Isabel e com Zacarias. E agora, o grande momento é o quê? Glorificar a Deus, bendito seja o Senhor que veio, que agiu na vida desse casal e que trouxe aquele que preparou o povo de Israel. É a grande missão de João Batista. Rezemos por todas as nossas famílias, que João Batista interceda por todos nós. Desço sobre vós a bênção de Deus, que é Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.